Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, BMW 320 2015 e uma história muito legal pra você. Queria saber de parte de manutenção dela, o que pode dar errado. Aqui nesse projeto, coisas deram errado e vocês vão descobrir agora. Bora pro vídeo? Galera, olha só, tô aqui com o Luiz. Fala aí, Luiz. Olá, tudo bem, gente? Pessoal aí, vocês não viram, mas o Luiz tava com um paninho limpando aqui o carro pra ficar filé e show. Dá uma olhadinha no carro dele. É uma 320 2015, o carro tá muito bonito. Essa cor, particularmente eu, né, gosto muito dessa cor. Acho que é uma cor que ela tanto pode ser um carro de tiozão, como ela pode ser um carro com ar mais esportivo, assim. Você, puta, pintou essa roda de preto, colocou um escapezinho, mudou a cara do carro. Você deixou o carro 100% original, ele fica com uma cara de uma BMW clássica, né? Então, pelo menos, é o que eu acho sobre isso. Pessoal, é o seguinte, a motor N20 para preparação. Antes de eu começar a falar, Luiz, conta um pouquinho da história desse carro, do que você queria de preparação com ela, qual que era a sua ideia pra contextualizar aí pro pessoal. Bom, gente, na verdade, eu peguei esse carro aqui há pouco tempo, né, mas é aquilo que todo mundo costuma dizer, né, que a BMW, por mais que tenha ali os 184 cavalos e tal, de fábrica, eu sentia um pouco de potência, né, na hora de... Mesmo colocando no modo esporte e tal, você sente o carro que ele é um pouco pesado pra cavalaria que ele tem, entendeu? Então, você não tem uma arrancada tão boa, não tem um... Sei lá, é meio estranho. Eu já tive outros carros com outros motores. Você tinha um ômega antes, né? Eu tinha um ômega 3.6 e 6 aspirado, que dava uma puxada, assim, de primeira marcha, assim, uma coisa maravilhosa, né? E esse daqui, quando eu puxava, eu não sentia a mesma sensação. Parecia que o carro era bem mais fraco. E aí eu falei, meu, eu vejo esses vídeos na internet e tal, o pessoal falando que dá pra ganhar bastante potência, que esse carro dá pra chegar mais ou menos na potência aí da 328i, né, ficar bem parecido. É o mesmo motor, só uma reprogramação. Falei, vou tentar, vamos ver como é que vai ficar. O Rafa fez pra mim e agora eu tô aqui na expectativa pra ver como é que ficou o bichão, né? Galera, galera, ó, tenho muita coisa legal pra falar pra vocês sobre o motor N20 aqui. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar uma volta com o Luiz pra ele sentir qual é a pegada do carro. E durante esse passeio que a gente vai fazer aqui, eu vou contar toda a história desse carro, as manutenções que foram necessárias que a gente fizesse pra concluir o projeto e algumas mentiras do pessoal por aí, tanto em ganho de potência como em ganho de torque. Então, bora lá, vamos continuar esse vídeo. Depois você mostra também, porque eu não sou um cara de ficar acelerando, eu tenho um cagaço, entendeu? Tá, beleza. Eu gosto de potência quando necessita, mas eu não sou o maluco que fica tirando racha por aí. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, você vai dirigir e depois eu vou te mostrar o que o seu carro é capaz de fazer. Comprado? Tá bom, eu confio mais de você que tá acostumado. Bora. Aqui já tá nos modos... Tá tudo normal, tudo original, ou melhor, né? Original não, tá com, digamos, o carro tá no modo comfort e aqui o gas pedal tá no modo que eu gosto de dirigir, pra você sentir. Depois a gente vai trocando e oscilando aí, pra você sentir a pegada do brinquedo. Aí a gente vai pegar um trechinho de estrada aqui. Sim. Não se sinta pressionado a acelerar e nem nada, é só pra você sentir o carro. Não, você pode ver o que dá, ó. Você pode tirar mais um bichão e já tá, só me dá uma pisadinha e já tá. Você vai ver, você viu a diferença de ganhos em alta. Já vou comentar com vocês, galera. A gente levou esse carro no dinamômetro e a gente... Vou soltar pra vocês daqui a pouco também. Beleza. Pode acelerar. Top palco. Essa é a parte legal, né? Não tem uma pessoa que não senta aí depois da preparação e dá um sorriso, cara. Não existe, não existe. Você é louco, cara. Só os clientes japoneses que são mais difíceis, mas eles também dão um sorriso. Outro carro, né? Tá com o ar ligado, com o ar desligado é melhor? Tá. Ah, é melhor, mas aqui nessa potência não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Se fosse um carro mais fraco, aí é outra coisa. Você vê que quando ela pega o embalo, ela continua empurrando. Coisa que na original, ela dá um pico e morre. Com quantos cavalos que ela ficou, mais ou menos? 249. 249? De roda sem correção. Qual que é aquela diferença lá? Porque às vezes eu vejo o WHP que é na roda. Naquele vídeo que você mostrou, tá só o HP. É em motor? Como que é? Ah, ali é o seguinte. O dinamômetro, você pode escolher a unidade que ele vai passar. Sim. Então ali, tá HP, mas ele faz a medição da potência na roda. A potência no motor, nesse sistema de dinamômetro de Neutron, a gente consegue aferir, mas de forma aproximada. Então como funciona? Você faz a puxada na ida, então sei lá, de 2 a 6 mil RPM. Depois você põe no neutro, tira o pé e deixa ele recuar de 6 mil até 2 mil RPM. Ele vai descontar as perdas de enrolamento, do rolo, etc e tal. E ele dá uma potência estimada no motor. Mas lá é WHP. Depois eu até corrigi a unidade que ele tá rodando em HP, mas é WHP. É, potência na roda. É WHP. É WHP. É WHP. E aí? Tem muito carro aqui na frente, cara. Como é que a gente consegue ver o espacinho liberado aqui? Eu quero acelerar o bichão, tem caminhão ali e tudo. É, essa estradinha ela é mais, mas eu brinco, aqui é a minha pista de teste e o pessoal tá usando a minha pista de teste aqui, né? Mandar os caras, tinha que ter uma pista de quatro faixas sem radar e ia ser bom, viu? Eu acho que esse homem ia ficar falando sozinho agora, hein? Ah, mas tá outro carro, velho, tá outro carro. Sinceramente, a sensação é outra, parece que trocamos de BMW. Não, é outra pegada, a mais ou menos 5, 6 mil RPM, o ganho é de quase 100 cavalos em cima do carro original, é isso que você tá sentindo aqui em altas rotações. E é o que eu falo, não adianta a gente olhar só o número de pico de potência. Então, ah, deu 249, ah, beleza, mas quanto ela tinha de potência original naquele? Ela não tem 184 na curva inteira, né? A potência vai variando. Então é a mesma variação que eu expliquei pra vocês no gráfico, isso é muito legal da gente sentir no carro. Temperatura de óleo, se a gente esquenta ela, o que é o normal dela quente? Ótima pergunta. Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tá acima, ela tá geralmente 90 graus, é o normal, né? Ela fica ali naquele primeiro pontinho. Exato. Até 120 ali tá tranquilo? Acima de 120, o próprio carro coloca em proteção. Então não precisa se preocupar. Sim. E muita gente não sabe, mas esse marcador, galera, é temperatura de óleo, não é de água, tá? Agora você volta. Opa, pode tocar. Aí eu tô no retorno aqui. Agora é minha vez, agora eu vou mostrar pra você. Eu não sou piloto não, eu tô só entusiasmo. Você usou uns 10% dela aqui. Vamos mostrar um pouquinho mais. Peraí que eu vou desligar e já volto com vocês aí. Galera, assumiu o piloto aqui, hein? Vamos lá. Vou até colocar o carro no comfort normal, depois a gente vem cá. Se você quiser que eu segure. Tá de boa. Aí eu te peço daqui a pouco. Mas eu quero, na verdade, pegar a sua reação aqui, ó. Sim. Eu aqui já tô acostumado com esse brinquedinho, esse motor. Galera, uma curiosidade muito legal. O motor N20, que é esse motor aqui, que equipa essa 320, né? Chassi F. Ele é mais forte pra gente fazer preparação do que o próprio motor B48. Então ele fica com mais pegada em alta. O B48 fica um pouco melhor em baixa. Então esse carro é mais explosivo, cara. Perdão, ele é mais linear e ele sustenta muito a potência. Ele empurra muito em alta velocidade. Muito, mas a pegada do carro, você vê que ela é um carro bem linear. Você vem e ela não para de... E você não sente velocidade, tem uma 180 aqui. Meu Deus. É muito rápido, né? E às vezes você pode pensar, como você tinha um carro com um motor maior, um motor seis cilindros aspirado, às vezes a gente pode pensar, falando, nossa, mas esse carro ia andar muito mais, etc e tal. Sim. O que o pessoal esquece é que os motores quatro cilindros, eles têm muito menos conjunto pra rodar. Tem dois cilindros a menos, o virabriquim é menor. Então a quantidade de inércio acumulada dentro do motor é muito menor. Então isso faz com que o carro seja mais leve e mais explosivo. Pode ver que o downsizing dos motores, semana passada eu fiz uma 45S AMG, da nova, 421 cavalos. Pô, o carro é 2.0. A pessoa fala, mas é 2.0? É, porque é muito rápido de aquecer, de girar esses conjuntos. E esse carro é a mesma coisa. Você vê que é um carro que, original, você não dá nada pra ele, você fala, ele anda bem, mas nada surpreendente, algo completamente dentro do esperado. E pra muitas pessoas aquém do que elas esperam, né, por ter um símbolo da BMW no capô, mas depois que você faz a preparação desse carro, a coisa se acerta de um jeito que fica uma delícia de dirigir, ainda mais com esse câmbio de oito marchas. Então eu não fiz ainda, vou fazer uma arrancadinha pra você sentir a pegada dela. Uma sensação que eu não imaginava ter nesse carro. Você não imaginava? Não, cara. Ele é original, parece um carro normal, um carro comportado, até demais, entendeu? Você não sente a potência, mas, nossa, parecia que tinha muitos cavalos guardados aí, dormindo, né? Ó, vou fazer pra você aqui, ó, uma arrancada. Bem de leve, não vou nem fazer launch, cara, nada. Só vou acelerar, tá? Então, ó, saí, primeirinha. Rapaz, ele te joga pra trás, cara. E você vai, você vê que ele começa, continua puxando e a brincadeira é boa aqui. Você é louco, cara. Então, cara, eu adoro fazer esse motor, e a tração traseira. E uma dica pra vocês aí, pra você também, que tem esse chassi, chassi F. Sim. Essa estrada que a gente tá, você tá vendo que ela tem várias ondulações? Eu já conheço a estrada, eu sei exatamente onde ela vai pular. Sim. Mas uma coisa que é muito perigosa na suspensão desse carro, é você fazer uma curva que tem essas ondulações no meio, e esse carro faz isso aqui, ó. Então, quando ele fizer isso, você não pode de jeito nenhum pisar no freio. Você tem que pisar no acelerador. Ele transfere o peso pra trás, assenta nas rodas traseiras, e aí ele traciona a ilha reta. Ele não vai ficar fazendo isso. Então, tem muitos vídeos de acidente nesse carro, que o carro começa a fazer isso, a pessoa desespera, pisa no freio e perdeu o carro. Não adianta, né? Não tô te assustando, mas tô também, porque eu também não quero que você... É uma informação técnica, né? Porque você tem que se atentar a isso, pra na hora do desespero não acontecer isso, né? Exatamente. Olha, puxada no carro. E ele não para, ele vai até 6.000 RPM e empurrando no carro, ó. 180, 190. Cara, impressionante. Olha, que ele vai pular. Vai que eu pulo com ele reto. Sim. Beleza. Tá vendo a ondulação? Sim. Visele, alinha. É difícil, né? Não é? A gente não espera que isso, não quer que isso aconteça, mas é bom que a gente sempre esteja ciente. Olha. Curtiu, cara? Os 250 cavalinhos aqui. Eu falo. Parece pouco, né? Mas não é, cara. Não é. E outra, o pessoal mente demais. Então, até, tava vendo uns vídeos, até ontem à noite mesmo, e eu vi várias BMW 320 L20, daí o pessoal fala, ah, 315 cavalos no estágio 1, 330 cavalos no estágio 2. Galera, é mentira, não bate nem a pau, não tem como na turbina original, é impossível. Até com o upgrade de turbina é difícil tirar essas potências desses carros. E outra coisa, né? A gente tem que prezar pela segurança do conjunto, que é algo que a gente tá fazendo aqui com maestria. Exatamente. Esse carro tem um pouco mais do que a potência da 328 agora, tá? Pra vocês entenderem, uma 328 no Dino costuma dar 238 cavalos de rodas, 235, 240, tem essa variação. Então, aqui a gente tá com 249, vou andar pra 250 pra ficar fácil, já falo, e a gente tem um pouquinho mais de torque aqui. Então, qual a diferença? A 328, ela entrega essa potência em rotações mais baixas. Aqui, a gente sustenta essa potência em rotações mais altas. Então, se você for acelerar essa 320 com uma 328, você vai com certeza andar na frente. A 328 vai dar um pulinho na arrancada e depois você vem, passou de 80 por hora ali, já era, cara, não tem graça. Ela tá puxando muito de alta, cara. É muita diferença, você vê que ela é infinita, né? Tá muito rápido, coisa que ela não fazia antes. Ela estacionava, dava uns 160, ela já começava a morrer, mais ou menos, entendeu? Ela já ficava um carro meio... Por quê? Também de arrancada eu senti ela fraca de arrancada, agora não, agora ela tá te puxando pra trás, cara. Mas ela acendeu o controle de tração, ela ia distacionar na arrancada. Ainda entrou o controle de tração. Meu Deus do céu, que coisa, velho. Então, ela fica muito esperta e ela fica um carro na mão. E aqui, galera, a gente tá com o gas pedal ativado. O gas pedal nesse carro, no N20, é diferente do B48. O B48 precisa que o gas pedal fique mais sensível ainda pra te dar uma sensação legal no carro. O N20, no primeiro e segundo estágio do gas pedal, é suficiente pra você ter um carro na mão que seja agradável e gostoso de dirigir. Então, por exemplo, tô aqui no D, normal, a 60 por hora. Pô, preciso dar uma arrancada. A velocidade, como ela me responde... Olha, olha, olha. Desacelerou, cara. Fala as costas no banco aqui, na hora. Cara, muito bom, cara. Muito, muito bom. Satisfatório. Curtiu, é o que você esperava. Além do que eu imaginava, além da expectativa, né? Superou. Pô, que da hora. Muito bom, cara. Fico feliz e eu vou contar pra vocês, deixa eu roubar a câmera da sua mão aqui, e eu vou aproveitar aqui que a gente parou no semáforo e eu vou contar pra vocês o que, como é que foi a história desse carro, que é uma parte muito legal pra você que tá querendo preparar um motor N20 ou até mesmo carros que tenham mais anos de uso, que tenham quilometragem. A gente não pode ser ingênuo e pensar que o carro sempre vai estar 100% perfeito e a gente sempre vai poder fazer a preparação que for. Eu brinco que quando a gente pega carro zero quilômetro, carro novinho, é muito difícil o carro ter algum problema mecânico. Pode acontecer? Claro que pode. Mas é muito difícil. Então os carros vêm, as preparações saem, não dão trabalho, são tranquilas. Quando a gente pega um carro, por exemplo, esse carro é novo, é um carro 2015, certo? O estado dele tá perfeito, o carro tá lindo, não tem um detalhe por dentro. O estado é maravilhoso, só que é um carro 2015 com 95 mil quilômetros. Então o que acontece? Ele tem ali praticamente mais de 7 anos de uso, algo em torno de 7 anos de uso e 95 mil quilômetros. Então ele não é mais uma criança. As potências, então por exemplo aqui, são 184 cavalos originais. Pô, para rodar com 184 cavalos, dado que a 328 usa o mesmo motor, só muda a taxa de compressão pra esse daqui. Então esse carro está preparado pra rodar com 245, 250, é a mesma coisa. A gente não tá colocando uma carga extra no motor. Porém, pra que isso funcione, as peças dele têm de estar muito boas. E o que eu quero dizer? No motor N20, quais são os problemas que a gente pode enfrentar durante a preparação, que não são problemas, são características da máquina. Então, por exemplo, coisas recorrentes, que pode ser que precise trocar durante uma preparação. Um jogo de bicos, uma bomba de alta, que é bem crônico nesse carro. Bobinas, velas, muito menos, mas itens de desgaste natural. Outro problema crônico, que não tem correlação com a preparação, mas é a bomba d'água, a bomba elétrica desse carro da pau. Então, são coisas que pra você que tá procurando um carro pra preparar, esse aqui é um excelente carro. Você tem um resultado fantástico, com investimento relativamente baixo em relação aos outros. Então, o preço por cavalo que você tem aqui é muito barato. Por quê? O aumento de potência e torque é muito alto, né? E dado isso, o que a gente precisa fazer? Eu faço uma análise pra gente fazer a preparação do carro. E nessa análise, como funciona? Pô, faço a inspeção do carro, passo o scanner, dou uma volta, sinto como é que tá o brinquedo. E faço uma inspeção visual, é claro, em busca de coisas. Nesse carro, a gente encontrou um vazamento, né, Luiz? Que a gente acabou corrigindo ali um vazamento do fluido de arrefecimento. Trocamos a bomba d'água desse carro que falhou. Então, ele tá com uma manutenção legal. Trocamos o fluido de freio que o carro tava pedindo. Trocamos o fluido de arrefecimento. Então, a gente fez uma revisão legal no carro aqui. Que é necessário, né? Totalmente necessário. E aí, galera, o que acontece? Como é que funciona? Então, por exemplo, os bicos e injetores, como eu sei se eu vou precisar trocar ou não? Os bicos, a bomba de alta, são peças que elas funcionam sob esforço, sob carga. Então, o que isso quer dizer? Se o seu carro tem lá 184 cavalos originais bonitinho, a sua peça, vamos pensar que de 0 a 10 em vida útil, ela tá nota 5 em vida útil. 184 cavalos vão usar nota 4 dessa peça. Então, o carro vai funcionar normal, perfeito. Quando a gente excede a potência e sobe pra 250 cavalos, por exemplo, ela vai usar a nota 7 da bomba. Eu não vou usar mais do que ela pode oferecer. Nunca vou chegar num 11, 12. Mas eu vou usar uma nota 7 da bomba. Se a bomba já estiver em nota 4, ela vai abrir o bico durante a preparação. Ah, foi a preparação que quebrou o meu carro? Não, só daqui a pouco a sua bomba que era nota 4, que era nota 5, vai cair pra nota 4 e ela vai falhar com o carro original. Simplesmente a peça precisa estar boa, pelo menos, pra que a gente possa percorrer com esse caminho da preparação. E é isso. Ah, Rafa, vale a pena trocar todas essas peças antes de fazer a preparação? Não, claro que não. Não faz sentido. Porque aqui nesse carro, apesar dos 95 mil quilômetros e os 7 anos de uso, bomba ótima, bomba de baixa ótima, bobinas legais, bomba de alta perfeita. Então, tá ótimo, funcionou. 250 cavalos, filé. Mas a gente não podia deixar passar um vazamento. Então, esse que é o negócio, pessoal. Você que tá querendo comprar um carro desse, não adianta você separar só o dinheiro do carro. Você tem que ter uma graninha pra manutenção, senão isso pode virar uma dor de cabeça tremenda pra você. Certo? Aqui, cenário, acho que estamos concluídos, né? Curtiu, cara? Fala aí o que você achou. Parabéns, cara. Obrigado. O trabalho seu é excepcional. Curtiu mesmo? Pode jogar real, velho. O carro entrega tudo que ele tá guardado aí, que realmente é muito, que eu me surpreendi mesmo. E o seu trabalho é fantástico. Obrigado, cara. Você é excepcional. Muito obrigado. É uma pessoa que realmente cumpre o que promete, né? Nossa, isso me deixa muito feliz, cara. Esse tipo de feedback é muito da hora. Por quê? O pessoal às vezes vê na internet, vê no canal e, puta, tem... Como a gente mesmo tava conversando aqui, tem muita gente que faz esse tipo de trabalho. Claro, não tô dizendo que não tem gente boa. Tem muita gente boa por aí, mas ao mesmo tempo tem muita gente ruim. E aí, muitas pessoas que talvez tiveram péssimas experiências com preparação, acabam condenando a preparação em si. Mas, na verdade, o profissional que tá atrás, dirigindo essa preparação, fazendo a gestão desse projeto como um todo, precisa ter a ciência do que ele tá fazendo, precisa ter a habilidade de comunicação pra passar isso de forma o mais clara possível pro cliente que, às vezes, ali é leigo, não tem obrigação nenhuma de saber. Por isso que ele contrata um profissional, senão ele mesmo faria, certo? Então, eu acho que é isso, galera. Então, deixa aí se vocês curtiram a brincadeira. E já sabem, dúvidas, quer falar comigo, quer fazer projeto, tamo junto, só link do WhatsApp aqui embaixo. Fechou? Valeu, obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Falou!